Música Olá, este é o programa Abrindo a Bíblia E hoje Deus tem uma palavra para você Esse programa é um programa da Bíblia, da palavra de Deus E com certeza quando nós abrimos a lei do Senhor Ele revela, Ele fala e Ele também nos transforma Amém? Nosso tema hoje é este na tua tela Vivendo na presença de Deus É o plano do nosso Pai Nunca viver longe e distante de nós Mas sempre estar perto E que nós também venhamos a nos aproximar deste Deus maravilhoso Eu quero começar este programa hoje com um versículo Que está em Provérbios, no capítulo 8 E é o versículo 17 Que diz assim Amo os que me amam, diz o Senhor E os que me buscam, me acham Olha que tremendo Deus fala Eu amo aquele que me ama E aquele que me busca, ele vai me achar Ele vai me encontrar Parecido com outro versículo que está em Jeremias Capítulo 29 E é o versículo 13 Que diz assim Buscar-me-eis e me achareis Quando vocês buscarem a mim De todo o vosso coração Com desejo, com vontade, com amor É muito tremendo Então hoje eu quero que você se atente a este tema A esta palavra Já foi falado muitas vezes aqui sobre isso No Abrindo a Bíblia Mas sempre o Espírito Santo volta a esta palavra A importância de vivermos perto de Deus E hoje, com certeza, o teu coração quer isso Mas é claro Nós temos uma carne Uma natureza Que é anti Que é contra Que é pecaminosa E a gente tem que vencer muitas vezes A nossa natureza A nossa vontade A nossa predisposição Que não é tão santa, não é? Para podermos então viver perto de Deus É uma luta Não é uma coisa que vem fácil Certo? Será esse o nosso tema hoje E eu estou feliz que você está ligado No canal de Jesus Amém? Este programa é um oferecimento Da Faculdade Boas Novas E nós louvamos a Deus por essa instituição De ensino superior Aqui na cidade de Manaus Uma instituição abençoadora E eu quero convidar você A checar um pouco mais Saber um pouco mais Sobre a faculdade Te convido Aí na tua tela Está o número de contato E também está O site da Faculdade Boas Novas Para você conhecer um pouco mais Os cursos E tudo que ela oferece Esse programa também É um oferecimento Da Igreja Evangélica Assembleia de Deus No Amazonas E Adan E nós estamos felizes De poder fazer parte Desta igreja Deste mover de Deus E nós somos Aqui um pequeno braço Desta igreja O Ministério Abrindo a Bíblia Tem toda a cobertura espiritual Desta igreja Da nossa igreja Está aí na tua tela O número de contato E também está O site Da Igreja Evangélica Assembleia de Deus Que é muito atuante Não somente Na cidade de Manaus No Estado No Brasil Mas é uma igreja missionária Também Muito atuante Está certo? Você vai ver na tua tela Também o número de contato Esse número É para você ligar Que nós vamos Orar com você No final deste programa Nós cremos Do poder da oração Então não fique aí Receoso em ligar Ligue para um dos nossos Atendentes E você será bem Recebido E você falará então Aquilo que você precisa E o Senhor vai Ouvir tua oração hoje Como sempre Nós sempre dizemos Deus Ele não somente Ouve Mas Deus também Responde As nossas orações Que coisa tremenda Então convido você Está bom? Está aí já o número Na tua tela Nós estaremos orando No final deste programa Nós vamos agora Para um pequeno intervalo Não sei se posso olhar Para essa câmera aqui Ou não Mas nós vamos Dar uma paradinha aqui agora E nós vamos Parar um minutinho E vamos voltar daqui a pouco mais Com a palavra de Deus Hoje abra o teu coração Porque Deus quer que você e eu Venhamos a viver Muito mais perto dele Do que nós estamos E o nosso tema é este Vivendo na presença de Deus Está bom? A gente vai rapidinho E daqui a pouco mais Nós voltamos com você Quero mais, mais Alegria Mais, mais Boas novas Mais, mais Paz de Deus pra mim Tchau 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 Tchau